Salve, salve galerinha, DJ de NBH com vocês, trazendo mais um super vídeo galera E tamo aí galera, dando início, né, a nossa série aí de World Cup Rússia 2018, né Então, vamos lá, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, comenta, compartilha E lembrando galera, que a gente vai tá aí, trazendo vários jogos de várias seleções aí, tá Eu vou tá escolhendo essas seleções, você também, se quiser que eu jogue com alguma seleção, você pode tá comentando aí, beleza Então, quando for jogar time que não for o Brasil, eu vou tá jogando assim, tá, no modo de amistoso E quando for com o Brasil, eu vou colocar o modo Cup lá, beleza Então, vamos que vamos, como o Brasil só joga no domingo, a gente começa com o Brasil domingo, beleza Então, hoje, eu escolhi aí, Portugal pra jogar contra a Espanha Esse jogão que vai ser mais tarde, eu tô gravando agora mais cedo Então, espero que esteja no YouTube antes do jogo começar Então, vamos lá Você que se liga na Globo, Paulo César de Oliveira, Damir Escomina É o árbitro principal, vem da Eslovênia, arbitragem Boa tarde, PC Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos É um árbitro que tem 3 semifinais de Liga Europa Mas hoje tem um grande desafio Vamos a campo Com Espanha vs Portugal Ou Portugal vs Espanha Tá bonito, hein Vamos lá, vamos ver o que vai suceder aí, hein Será que vamos ganhar? Será que vamos perder? Como que vai ser? Dá um homem aí, ó Gostei aí do uniforme novo, hein, galera O uniforme novo ficou bem bacana O uniforme da Espanha também é top, hein Vamos confirmar as escalações Vamo lá, vamo que vamo, galera Digo Costa, Vila Tô, Digo Silva, Digo Silva, Nesta, né, galera Acho que eu arrependi de ter pegado Portugal Eu deveria ter pegado a Espanha Vamo lá, bora pro jogo Vamo lá, bora pro jogo Vamo lá, bora pro jogo Vamo lá, o manete desconectou Ah, vamo embora Começou, galera Bola rolando pra você a partir de agora Joga realmente como um meia Vai distribuindo o jogo Levantamento Olha a chance Que isso? Que defesa, Luiz Começamos bem, hein, galera Ó Cima do goleiro, esse Cima do goleiro, esse Olha a chance Promete um jogão Tem que pegar isso, garoto Eita, calma Bola no chão Bola enfiado de bola Olha a chance Pra fora E olha O Cartola FC está no ar Cheio de novidades Olha pra você ver, galera Que fialha de bola, hein Olha pra você ver, galera Aí não perdoa Aí não perdoa Aí não perdoa Olha só Olha só Tocou Olha aí Fialha de bola Olha só O cara Só dá uma dominadinha E bate Eu achei que tinha defendido, mano Mas não O goleiro engoliu essa Que frango, hein Fez uma zera de cara Vamos pegar Tem que pegar Pode deixar, não Prova, gente Boa Ó O que esse cara fez ali Você deixou a bola passar Tem que pegar, gente Nossa, nossa Tira Olha só Tem que tirar Meu Deus do céu Que perigo, galera Pega, pega, pega Pisco Olha aí, garoto Sai tocando a bola Portugal Portugal domina o jogo João Moutinho Toca bonito Pra achar o espaço Tenta enfiar a bola Pra Cristiano Ronaldo Cruzamento na área Quem chega Olha a chance do segundo gol Defendeu o goleiro O chute saiu meio Mas tinha o endereço certo Olha só, galera Bela jogada Cruzamento na área O goleiro do Tira Em cima da linha Olha o cruzamento Só dá Portugal Olha a chance do gol Tira Cabeciada pra fora Caramba, mano Olha só Que isso, velho A gente tá melhor A gente tá melhor Que isso, Cristiano Calma, mano Pessoal Bola perdida Ficou bravo demais Olha só Bela enfiada de bola Viu as águas Opa João Moutinho Sai tocando Portuga Os Portuga Estão na Copa Olha a chance Veja o cruzamento Cristiano Ronaldo Poderia ter tentado A jogada Tentou uma jogada Com bola no chão Na verdade ele erra o passe Luiz Era um passe Mais em profundidade Mais caprichado O passe sai curto E aí atrapalha um pouco A sequência da jogada Olha a Espanha chegando Tem que pegar Defendeu o goleiro Tira Agora Contra-ataque Contra-ataque Cristiano Ronaldo Olha o Cristiano Ronaldo Olha o Cristiano Ronaldo Veja aí o Cristiano Ronaldo Fui fiado de bola Errada Silva Opa Nossa Nossa Bruno Alves Chega a Portuga Demorou demais Pra dominar a bola Tem que marcar Tem que chegar Tem que chegar Olha a chance Cristiano Ronaldo Chegando sozinho Mais um cruzamento Ele cruza Quem chega de cabeça Fraca Andressiva Olha a defesa Luiz Olha a defesa Todo esticado Chute cruzado No chão Movimentação correta O passe no tempo certo Tudo bem ajustado Isso é o bônus de bola Você não saiu o gol Caramba Olha a Espanha chegando Com o perigo Vitolo Opa Foi pro chão Que isso juiz É lance pra cartão Cartão? Não quer ver uma jogada bonita Quer evitar uma jogada bonita Com uma falta Tem que tomar cartão O juiz não deu É Travou o cara Mas os dois Estou travados Um caiu Enrolando o outro Então vamos lá Tira Eita Olha a fera de bola Pra ele Andressiva Ninguém passa Vê Cristiano Ronaldo passando O toque é pra ele Cristiano Ronaldo Partiu pra cima Fez a fita Caiu pra dentro De dois Três Olha só Vai bola Tira Mais uma roubada De bola Vamos lá Uma chance Tira De pé esquerdo Tirou dali Termina o primeiro tempo A zero E levanta o braço Fim de papo No primeiro tempo Gol de quem? Justo até agora Foi melhor no primeiro tempo Foi superior E sai no primeiro tempo Com a vantagem merecida Vamos lá galera Segundo tempo Bola rolando Está valendo Começa o segundo tempo Está começando o segundo tempo Recoloca a bola em jogo Dá um chutão Dá um chutão lá pro ataque Que toque Que toque bonito Aliás A chance do gol Defendeu o goleiro Não acredito Não Vai tocar pra trás Olha só galera Que passe lindo O cara perdeu o gol A gente está em cima do goleiro Brincadeira Não pode perder uns gols Ajeitou na direita Olha o cruzamento Tira João Moutinho Vamos lá Eita Boa João Moutinho Um chutão lá pro ataque Lindo Enfriada de bola Para Gelson Martins Cruzamento Na área Tira o goleiro Isso aí Bota na ponta esquerda Boa Boa Cruzamento Na área De novo O goleirão Desenvolvendo Pisco Chutando lá pro ataque Não Passe errado Gente de sério O que o meio de campo é esse Nosso Deus Tira a bola Tem que pegar Tem que pegar Pega Chega um Chega um Na quarta-feira Olha a chance Contra-ataque de Portugal Chegando Cristiano Ronaldo Bate de primeira Quem chega É ele de investimento Defende o goleiro Botou do lado Ele esperou Pra fazer a leitura Correta E saltou Pra fazer um defesão Que isso Tem que pegar Botou fazer uma jogada Individual Perdeu Pisco Ó Não Tira Tira Aí Tira Ai meu Deus Que você tá arrumando aí Zaga Olha o goleiro Bola pro mato Meu filho Jogo do campeonato O passo foi errado Pisco Recoloca a bola em jogo Olha a Espanha chegando Com perigo Quem vai pegar Toma Não deixa não Tira o goleiro Não pode deixar Quem que é esse David Silva Ah 75 minutos Galera Pô Que empate Tá Espanha Perdeu Várias chances Aí Vai lá Brincadeira Vamos lá Galera Um a um No placar Vai sair Diego Costa Pra entrar O Morata Vamos trocar também Vamos trocar também Vamos ver Vamos ver aqui O que a gente vai tirar Vamos tirar Esse André Aqui Colocar O Caresma Vamos tirar Esse aqui Também Vamos colocar Vamos colocar o Vamos colocar o Danilo Pereira Aqui Galera Galera Um a um No placar Um chutão Lá pro ataque Fez o passe Lá na ponta direita Levantamento Pega Pega Esse aí Pega 79 Belém Não É Carrado Olha Ele chegando Tira E a bolinha Anuncia Que tem gol Acontecendo Na quarta Feira Veja aí O Cristiano Ronaldo Dá um chutão Dá um chutão Lá pro ataque Boa bola 85 Do segundo tempo Empate De um a um Galera O Cristiano Ronaldo Benefiada Fecha Defesaça Luiz A queima Roupa Tenta no canto Defesaça Ah Tchuti Velho Vai acabar Galera Termina O jogo Um para Portugal Um para Espanha Então é isso aí Galera Se foi o primeiro jogo Da nossa série Espero que vocês tenham gostado Não esqueça do like Se inscreva no canal Comenta Compartilha E o próximo jogo E o próximo jogo Que você escolhe Valeu Se vocês quiserem Vocês escolhem E se vocês não escolherem Eu vou estar aí Trazendo outro jogo Para vocês Não vai ser de todos os times Como eu falei Mas a gente vai estar escolhendo Alguns times Para trazer para vocês Valeu Então Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu E fui Tchau 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 Se inscreva no canal